Vê os cravos das mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou, ele carregou a nossa cruz. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos das mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.